Estas são as imagens de Gaio Fã. Depois do triunfo em Maurelia, qual é o seu problema? São clientes, por menos uns 3-0. 3-0? 3-0, já sabes. Quanto quedamos hoje? Uns 3-0, já os traemos na bolsa. Qual é de quem? Hoje inicia Mauri. Ojalá, de Mauri, para que se quede de titular. Amém. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.